Vamos cantar, vamos soltar a nossa manha, vamos pedir proteção Jesus, eu lembro que eu vou pedir, nossa senhora chegou em cima da hora Em cima da hora, em cima da hora Agora sim, que votante! Agora sim, que votante, agora sim, que votante! Vamos soltar! Vamos soltar! Vamos soltar! Vamos soltar, vamos soltar! Está aí! Está aí, que é a mão da minha filha! Ei, cheira na hora! Ei, que amor foi a felicidade, meu Deus! Que amor, que felicidade! Cada noite te ama, só tem que ter a luz de Deus, a luz de Deus, a paz de Deus No meu país, só tem que ter a luz de Deus, a paz de Deus Cada noite te ama, só tem que ter a luz de Deus, a paz de Deus No meu país, só tem que ter a luz de Deus, a paz de Deus O céu, a esperança de eu, Com a salva da sua aço, Com a dançada de abençoar. Com a dançada de abençoar, Te revelar com o tempo entre nós, Com a dançada de abençoar, E a água que nos levou a banhar, Com a dançada de abençoar, 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 O AUM SIM O AUM SIM O AUM SIM O AUM SIM Arupção Recomunha-se, 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 recomunha-se A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.